Bom dia pessoal, aqui em João Pessoa, 29 do 5 de 2018, exatamente a 10 horas, tá bom? Nós estamos vendo aí que o povo está saindo para a rua abastecer a 9 reais, a 8 reais o combustível. A partir de agora, nós estamos conscientizando para nós agora, nós vamos começar a lutar pela nossa causa. O óleo diesel a 2 reais, a 2 reais o óleo diesel, a gasolina a 10, o álcool a 8, 45 gás de cozinha, que nós também precisamos de gás de cozinha. E deixar vocês aí se fuder, porque estão brigando na fila de pá de posto para abastecer a gasolina cara. Em vez de parar de abastecer essa porra e vir ajudar a nós. Olha como nós estamos vivendo aqui para esconder do sol, ó, esconder do sol, chuva. A galera como é que está aqui, toda reunida aqui, todo mundo revoltado sobre isso aí, tá bom? Então, todo mundo revoltado, nós vamos lutar pela nossa causa agora e deixar vocês se fuder, tá bom? Tem que tudo tomar no cu, tudo tomar no cu, desculpa a palavra aí, ó. Em vez de ajudar nós, vocês já estão começando a atrapalhar, fazendo papel de palhaço aqui, ó. Papel de bobo que nós estamos fazendo, fazendo nós de idiota aí, ó. Ah, caminhoneiro é isso, quando começar a faltar as coisas, aí depois vocês vão para a pista. Ah, ô caminhoneiro nos ajuda, a gasolina tá cara, o álcool tá caro, vocês comem gasolina, bebem álcool, tá bom? Beleza? Tudo de bom.